E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês o processo criativo de uns marca-páginas. Há uns dias eu fiz uns morangos, são esses aqui, e eu gostei muito deles e o pessoal também gostou muito, tive uma repercussão muito boa. Então eu pensei, acho que uns marca-páginas de morango ficariam bem legal, tipo uma estampa, assim, bem colorida, bem legal. Só que aqui eu já percebi o quanto iria demorar e o quanto eu já estava arrependido. Querem ver o resultado final? Like para a parte 2. E aí